Música 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 Cachorrinho bicudo Música 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 Meu Deus do céu Esse poder, já gostei desse tipo Aparentemente Nem mesmo as chamas ou as profundezas Puderam clamar por mim Música Como é que vocês conseguem comer isso? Isso aqui foi uma vida perdida Sério, eu tenho nojo de vocês Eu tenho nojo de vocês, seres humanos Mas fazer o que, né? É isso Obrigado, amigo, valeu Música 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 Isso aqui não é no Clash of Clans Nem na bala Música Caralho Música Música E aí, caralho Cara, imagina a pessoa que nasceu no ano 2020 Quando chegar no ano 3000 Essa pessoa vai ter tipo 80 anos Música Música E aí, caralho E aí E aí, mano Olha o que eu vou fazer no sacar, olha Nossa Fodeu a casa à toa, tá ligado? Jesus E agora? Agora pega o bagulho e vai construir Isso aqui a gente viu, né? Em algum lugar aí O melhor tempo é show Colasso, o saco O saco Tá dormindo, vó? Não, não Tô vendo novela Pô, não é possível que o bagulho é perfeito Que nada bem, que sem sentido Homem, acorda assim Esse é o bagulho mesmo Eu acordo assim, ultimamente Oh man, oh man, it's a beautiful land It's I love flying In this time of 1687 Oh man, quem é isso aqui? Isaac Newton? Ei, cara, o que você escreve? Eu, Isaac Newton, estou orgulho de anunciar que a gravidade foi criada oficialmente... Criar, não I, I, Isaac, não Pior que é isso aí mesmo, né mano? Antes do Isaac Newton chegar e falar A gravidade foi criada não existia Os caras ficavam voando aí no game mode Cheio de coisa alimentária antigamente Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? O que foi? É os guris Acordei com uma vontade de fazer algo que não se faz todo dia Coloque isso na boca, pense em três desejos E depois fale o que será de mim O que será de mim? Um burro comendo capim Idiota Idiota é a busca de fundo aqui, ó Olha o cara da versão Ai é Idiota E aí, comparsa E aquele negocinho que faz Jogue na minha, papai Ai galera, ó Você que pensou um dia desistir O leitorzinho de picar pra meia boca, mano O seu sonho, ó Não desista Que uma hora vai chegar Obrigado? Se hoje eu tô aqui Tá curtindo o passeio, bebê? Tá trabalhando Leandro solteiro 3i Meu parceiro Eu não vou mandar Vou dar uma aprendizado Minha caminha rima Eu vou parceiro Vim aqui Vim lá na moral Meu parceiro Você parece um mendigo Quer que é meu celular No meu celular Vai comprar Sua mãe Comprar o mercado Lá na loja Lá na 100 Não vou me dar na levada Você se quer Vim lá no meu celular Quer Compre um celular Você Vim lá no meu celular Quer Aqui é rei da rima Não vou me dar mandado Compre um celular Pra você Cara nunca rimou certo É os guris É o rei da rima ainda Ah que porra é essa Nossa que agonia O cara ficou preso Alegria Tristeza Medo Nojo Nojo Raiva Surpresa Sérgio Que Sérgio mano O gato é o bicho Mais tenebroso do mundo Olha isso aqui Vai tomando o cu Nossa que medo Que tenebroso Não entendei por que Continua filmando Numa situação dessa Não é furar a parede E atravessar Bom Sendo assim 6 centímetros Tá de bom tamanho E Esse focinho Subi no pé de alface Pá Pegar jaboticaba Se tu não gosta de mim Pra que bater no meu cachorro Igual jogador Igual jogador Igual jogador Aí Igual jogador Jogador caro Eu só bebo se o cachorro Falar Oswaldo Esse aqui é foda Esse aqui é O Dino Oswaldo Pronto Vou ter que beber Como fazer Vou ter que beber A carinha ali ó Vitamina de banana Sem açúcar Sem o leite Sem a banana Sem o litificador E sem a energia O jeito mais fácil E prático Será que vai aparecer Mano? Vai Novo jeito de ganhar dinheiro Espera aí galera Sem fazer nada Eu tô Recebendo uma enxurrada De comentários de haters Me comparando ao Mbappé Ela vai subir Ela vai des... Gêmeos Gêmeos Gente que tá grande aí Nós temos que parar É Gêmeos É muita gente Ó a multidão de gente que tem aqui Tem atravessar Mas a enchente tomou de conta Da estrada Foi muita chuva aqui Meu povo E caneta azul E caneta azul Azul caneta E boa Sua professora Ela é boa mesmo? Boa Com um pedaço de pão Ah Então tome muito cuidado Senão você vai sujá-la com geleio Que porra é essa de série? Quando que passava isso aqui na televisão Mano? E era o Cirilo ali? É o Cirilo mano Nossa É pesado Mais 18 Toda vez que a tua avó Tentar te explicar Algum fenômeno biológico Dá uma cotovelada Na cara de... Não tem nada se mexendo Boa jubilute E aí foi essa caixinha O que tem dentro? Ui Ele gosta O que? É uma caixa Que... Mas que ridículo Não dá pra contar É uma caixa Ei amorzinho da minha vida Queria saber se você quer casar comigo Se você quiser Me segue Comenta E curte o vídeo Tá? Tchau Mano Não sei isso aqui Infelizmente